A Escola do Legislativo foi criada em 2013 para a promoção de ações visando a capacitação técnica e profissional de parlamentares e de servidores da Câmara Municipal de Curitiba. A escola tem diversos objetivos e ações pedagógicas, por exemplo, desenvolver programas de formação e de qualificação da comunidade. Parlamento Jovem e os Jogos das Eleições são um exemplo ótimo da escola fazendo formação de maneira lúdica e descontraída com a galerinha. Cursos de capacitação de servidores. Olha esse curso sobre as restrições eleitorais. A gente aprendeu tudo sobre o que pode e o que não pode no período de eleições. E, claro, parcerias e convênios com outras entidades para oferecer cursos e seminários. Tipo essa parceria super produtiva com a UFPR e a LEF para estudar e entender sobre políticas públicas. E também não deixa de fora atividades técnico-administrativas sobre os assuntos legislativos da nossa Casa de Leis. Em 6 de março de 2023, durante a programação da CMC dedicada ao Dia Internacional da Mulher, a Escola do Legislativo foi batizada com o nome de Maria Olímpia Carneiro Mochel, a primeira vereadora de Curitiba. Além de tudo isso, a principal atividade rotineira é a de visitas guiadas. Com o programa, nossos servidores da Escola do Legislativo buscam aproximar a comunidade da CMC, fornecendo aos visitantes informações sobre a história, a organização e o funcionamento da Câmara. A gente tem bastantes escolas e colégios da cidade que fazem a visita guiada. Os alunos se divertem em conhecer a Câmara e, muitas vezes, assistir um pouquinho dos nossos vereadores em ação. Garanto que você gostou de saber que existe uma Escola do Legislativo. Ficou interessado? Entre em contato e agende sua visita na Câmara. Ficou interessado?